Olá, você está aqui conosco na TV Nazaré, mais um programa Vida Consagrada. Comigo, o Padre Cássio, aqui que trabalha nessa Arquidiocese de Belém, membro da comunidade missionária Providência Santíssima. E hoje nós temos a alegria de conhecer mais uma consagrada, mais uma nova comunidade. Quem que está no nosso programa hoje, por favor, se apresente. Bom, eu sou a Leia, sou da comunidade Mara Dentro, estou aqui no Pará, mas eu não sou do Pará, sou missionária, então eu estou aqui hoje com o senhor. Prazer, né, por estar aqui conosco, no nosso programa. Então, já que é vida consagrada, não tem como não deixar de falar da Leia, que é a consagrada que está aqui hoje. E eu pergunto, como a senhora já disse que é missionária, que não é do Pará, então, de onde que a senhora é, onde nasceu? Eu sou de uma cidade do interior do Paraná, uma cidade bem pequena, que se chama Apucarana. Eu nasci numa família, sou eu e meu irmão, meu pai e minha mãe, lá no interior do Paraná, bem longe do Pará. E sempre a sua família teve uma atividade religiosa, desde criança, como é que foi? Sim, desde que eu nasci, eu já nasci na igreja católica. Os meus pais, eles são muito católicos, é minha mãe mais. O meu pai foi um processo de conversão. Depois que eu tive uma experiência de Deus, também, ele se aproximou mais de Deus. Mas, eu fui batizada, fiz primeira comunhão, participei de grupos de adolescente. Então, eu sempre estive em contato com a igreja católica, desde pequena. Sempre participando. Sempre participando. Desde pequena, quando começou a se entender como gente, quando começou a se entender como católica, o que você fazia na tua comunidade, na tua igreja? Eu ajudava na catequese, não como catequista, porque eu comecei muito novinha, então eu era auxiliar da catequese. Mas, a primeira coisa que eu fiz na igreja, que eu me lembro, é que tinha missa das crianças. E, às vezes, os meus pais não iam, mas eles falavam que eu tinha que ir. E eu ia, com muita alegria. E, um dia, me chamaram para fazer o ofertório. Mas, aquele dia, eu cheguei tão feliz em casa, uma coisa tão pequena, que eu fiz na igreja, uma criança, eu devia ter uns nove anos. Mas, eu fui embora, eu me lembro, na rua, cantando. E, quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, o que aconteceu hoje? Eu falei, ah, é que eu levei o ofertório na missa. E, eu fiquei, assim, muito feliz. Eu me lembro que isso foi o primeiro serviço que eu fiz na igreja. Tinha quantos anos? Nove anos. Nove anos. Depois, eu participei de um grupo de adolescente, ajudava na coordenação desse grupo de adolescente. Depois, eu passei por um grupo de jovens. Mas, nesse meio tempo, eu participei de um retiro. Quando eu ia fazer 14 anos, de 13 para 14. Era um retiro que só podiam pessoas de 18 anos. E, com todo respeito, o que você estava xeretando nesse encontro, que você não tinha essa idade? Como você conseguiu esse privilégio? Como eu já era do grupo de adolescentes, o coordenador do grupo de jovens falou assim, você tem certeza que você quer ir? Eu falei, eu tenho, eu quero. Então, eu fui. Foi na semana do meu aniversário, de 14 anos. E, foi uma experiência de oração. E, foi ali, pela primeira vez, que, verdadeiramente, eu compreendi, mais claramente, a presença de Jesus na minha vida. Eu tive a experiência de Jesus muito próximo. Um amigo muito próximo. Quando eu era criança, eu ia na igreja, eu me lembro que eu gostava de estar na igreja. Quando, na missa, foi pedir os momentos de silêncio, eu experimentava uma presença, mas eu não entendia o que significava aquilo. Mas, nesse encontro, que eu fui de xereta, eu senti muito claramente a presença de Jesus e me ajudando em algumas dificuldades que, na adolescência, eu vivi. Estou brincando contigo, porque, olhando para a tua história, eu olhei para a minha, porque eu também já fui xereta. Já fui onde eu não deveria ter ido com a minha idade, né? Também, quando jovem, eu também tinha esses encontros de carnaval, tudo, né? E tinha uma idade. Vai eu lá, pedi para o paro, que se eu puder, eu também consegui a graça. Mas, deste encontro, né? Pela sua tonalidade de voz, percebe que aconteceu uma coisa diferente. O que esse encontro marcou na sua vida, que você traz hoje como reflexo para a sua vida consagrada? Nesse encontro, eu tive a experiência do amor do pai, do pai do céu. O meu pai, quando eu era criança, ele viajava, ele era caminhoneiro. Então, ele ficava muitos dias fora de casa. E eu sempre sentia muito a ausência do meu pai. A ausência da presença dele em casa. E nesse encontro, eu tive a experiência do pai do céu, que nunca deixou de estar comigo. Que cuidava de mim. E a presença de Jesus Salvador. Foi um anúncio de um querigma. E Jesus que morria na cruz, que me dava uma vida nova. E nessa época, eu pude entender que Jesus era meu amigo. Que tudo que eu precisasse, ele estaria comigo. E a partir desse encontro, eu comecei a conviver mais próximo com Jesus. Tudo que eu ia fazer, eu sempre voltava para ele. Bem, e depois desse encontro, em forma mais prática, olhando para o contexto da sua época, seus 14 anos, né? E por diante, o que você pôde fazer? Aí, depois desse encontro, eu comecei a participar de um grupo de oração, da renovação carismática. Até então, eu participava da minha paróquia. Mas na minha paróquia, não existia a renovação. Mas esse encontro, experiência de oração, foi da renovação carismática. E eles, a partir desse encontro, tinha um grupo que se chamava Aharai, que significa vem e segue-me. E eu comecei, então, a participar desse grupo de oração. Eu participava. Mas logo com 15, 16 anos, eu comecei a ajudar na intercessão. Que era um grupo de pessoas que rezava pelo grupo. Mas o que eu queria, eu queria pregar. Eu queria falar de Deus. Mas aí a gente... Já percebi que essa lera bem para frente, né? E aí eu... Mas a gente tinha que fazer um teste para ver se a gente ia falar, se tinha condições. E eu fui lá fazer o teste. No primeiro, eu não passei. E eles falaram assim, então, você vai falar na experiência de oração, você vai fazer uma capela. Que era um momento de oração e não a pregação. Mas eu já fiquei muito feliz e fiz essa capela, esse momento de oração. E logo depois eu comecei, então, a pregar no grupo de oração. Que era um grupo de oração para jovens. E depois eu me engajei na renovação carismática. E na minha cidade, eu era coordenadora do Ministério Jovem. Dos jovens. E depois eu fui coordenadora do Ministério Jovem do Estado. Da diocese. O que seria esse Ministério Jovem? Esse Ministério Jovem seria um grupo responsável da renovação. Que ficava responsável pela evangelização da juventude. Que seria a Secretaria Marcos. Na época, que é um tempo atrás. Ok. E depois dessa etapa de trabalhos, né? O que foi que aconteceu na vida da Bahia? Então, eu sempre estive na igreja. Porém, eu tinha uma vida, vamos dizer, normal. Eu estudava, eu trabalhava. Porque, na verdade, o meu desejo de consagrar surgiu aproximadamente com 12 anos. Então, quando eu tinha 12 anos, no colégio, eu estudava num colégio de padres, colégio de São José. Passou-se um filme de Madre Teresa de Calcutá. E no dia de filme, era dia de bagunça na sala. Então, todo mundo, um jogava papelzinho no outro, implicava. Mas, naquele dia, quando eu assisti o filme, parece que eu estava sozinha na sala. E um silêncio se fez dentro do meu coração. E eu creio que ali foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Jesus. Quantos anos? 12. 12 anos. 12 anos. E eu pensei, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero me entregar como ela. Porém, eu tinha 12 anos. E aí, eu fui crescendo. E eu tinha desejo também de formar família, de casar. E eu tinha medo de consagrar, de ser uma fuga. Então, durante toda a minha adolescência, eu sempre pensava, eu quero casar, eu quero ter família. Mas, aquela voz sempre voltava. Como se eu estivesse naquele filme. E eu conversava com Jesus. Mas, como é que eu vou consagrar? Se eu ainda não estudei, se eu ainda não tenho uma profissão, se eu ainda não namorei. Eu quero, não quero fugir da minha realidade. Se for, eu quero por amor a Deus. Então, eu sempre ficava me questionando se eu queria a vida consagrada ou se eu queria me casar, ter família, constituir família. E eu fui nesse caminho. Depois, quando eu fui crescendo, eu falei, não. A minha vocação é casar. É o matrimônio. Eu pensei. E continuei estudando, entrei na faculdade. E no meio da faculdade, porque tudo começava e eu parava. E eu falei assim para Jesus. Olha, eu vou entrar na faculdade e vou falar um negócio para o senhor. Se o senhor quiser me chamar, o senhor me chama só quando eu acabar. Porque eu não vou sair da faculdade. Você ia com a faculdade? Eu fiz biologia. 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 Fiz biologia. Nós já temos muitos consagrados nesse Pará aqui. Você já não é a primeira pessoa consagrada que entrevista que seja biologia. Então, quem faz biologia pode pensar. Eu acho que é sinal de Deus. Se quem faz biologia vem para o Pará. É isso mesmo. E quando eu fazia a faculdade, um dos grandes desejos meus era vir trabalhar no Pará na área de biologia. Nunca imaginei que viesse como consagrada. Bem, se eu não estou enganado, a biologia trabalha com a vida, né? Exatamente. Então, a senhora não mudou. Continuou. Está trabalhando com a vida. É isso mesmo. Certo. Então, a gente vai para um pequeno intervalo, né? Depois nós vamos conhecer um pouquinho o que aconteceu nessa fase aí da faculdade, como foi a tua permanência ainda com Deus, o teu discernimento. Fique conosco aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada. Te aguardo aqui no próximo bloco. Programa Vida Consagrada, que é a TV Nazaré. Você está comigo aqui, Padre Acácio, juntamente com a Leia da Comunidade Maradentro, né? É ela que é a consagrada de hoje, que está falando da sua história, da sua locação, da sua vida. No primeiro bloco, você recordava, né? Da tua família religiosa, tua participação sempre engajada na igreja. Uma experiência profunda, que aos 12 anos, né? Você consegue perceber o chamado de Deus mais próximo para a sua vida. E, como toda jovem, né? Cresceu com seus sonhos, seus discernimentos. Pode entrar na faculdade, né? Fazer biologia, né? E aqui eu pergunto, porque muitos jovens nesse período, às vezes, se perdem, né? Até porque tem a meta do estudo, ou porque se afasta da família, todas as situações. Como é que você pode conciliar, né? A tua vida religiosa, com o mesmo tempo, né? Com esse discernimento, estudando o que você queria para a sua vida ainda. Muito confuso ainda, mas discernindo. Como você administrou toda essa realidade? Quando as pessoas falam que na faculdade se afasta de Deus, e algumas pessoas, mesmo na área da biologia, se afastam de Deus. Mas eu sempre digo que comigo, eu não me afastei de Deus. Porque quanto mais eu estudava, cientificamente, quanto mais eu me aprofundava, eu chegava à conclusão. Deus é maravilhoso. Mais você percebia a presença de Deus na criação. Mais eu percebia a presença de Deus na criação. E nessa época, eu sempre conciliava o grupo de oração, a missa. E uma coisa que me ajudou muito foi a minha oração, assim, em casa. Não que eu rezava duas horas, mas sempre eu tinha um momento que eu falava com Jesus. Para a sua oração particular. A minha oração particular. E o que você falava com Jesus? Sendo xerita aqui. O que eu falava para Jesus é, sempre essa dúvida estava no meu coração. E quando eu tinha 16 anos, eu tive uma depressão. Eu era muito feliz, porém eu comecei a chorar muito. Só chorava, o meu pai achava que eu era muito manhosa. E a minha mãe falava, essa menina está com alguma coisa. E realmente eu tive um princípio de depressão. E eu fiquei muito confusa em tudo isso. Mesmo na faculdade, então eu estudava, eu namorava. E nesses momentos eu falava assim, Jesus, mas o que está acontecendo? Mesmo perto do Senhor, eu tinha uma tristeza. E isso é decorrente de um problema na minha família que nós passamos. E que quando eu era mais nova. E porém com 16 anos é que isso veio. Então eu fui para a faculdade ainda com isso. Minha mãe disse que ela tinha muito medo quando eu ia para a faculdade. Porque eu estava nessa situação. Porém, mesmo nas dificuldades, eu chegava para Jesus e falava, Jesus, o Senhor me ajuda. Ou seja, resumidamente, tua oração era bem íntima de Deus. Era um bate-papo. Tua oração era um bate-papo com Deus. Quando ensina a Sra. Teresinha, uma vez foi perguntar para ela, O que é oração? Ela responde, gente, bem simples. É uma oração, bate-papo com Deus. E o Senhor falando de Santa Teresinha, ela foi muito importante na minha vida vocacional. Porque nela eu encontrei a maneira de ser santa nas pequenas coisas. Fazer tudo com amor e conversar com Jesus assim. De uma maneira simples. Porém, quando Deus fala, é como Deus também. E quando Deus falou para mim, vai, eu não o tratei como um amigo, mas como uma serva. Se o Senhor me manda, quando eu tive a clareza que era, eu falei, tá bom, ainda que seja contrário àquilo que eu imaginei para a minha vida, eu obedeci. E chegou a concluir a faculdade? Cheguei. Eu fiz a faculdade, porque eu falei para Jesus, né? Que ele me chamasse só quando eu perguntava. Jesus fez a parte dele. Ele fez. E a sua? Agora vamos descobrir. Quando eu tinha 21 anos, eu terminei a faculdade. Eu trabalhava já, eu dava aula de biologia, química e física. Lá no Paraná mesmo? Lá no Paraná, eu morava em Apucarana e estudava em outra faculdade, em outra cidade, porém eu ia e voltava todos os dias. Cidade próxima. Cidade próxima. Eu dava aula num projeto do estado do Paraná, eu trabalhava com educação para adultos e dava aula também para os seminaristas de biologia e física. Para os adultos era química, física e biologia. Eu dava aula e nessa época, quando eu tinha 21 anos, eu tinha terminado um namoro, porque eu disse a Jesus que eu queria ter essa experiência de saber se eu queria casar mesmo ou não. Terminei um namoro com uma pessoa que eu gostava muito, que nós pensávamos em casar. porém, sempre que eu estava namorando, parecia que eu estava traindo aquela voz que tinha me chamado a outra vida. E quando eu tinha 21 anos então, eu resolvi fazer uma novena. Na época que foi para eu terminar a faculdade, porque eu terminei a faculdade, eu estava com o emprego certo, eu queria fazer mestrado, eu queria continuar. Eu nunca pensei em parar. Porém, eu falei, não Jesus, agora eu tenho que decidir, né? Porque eu não ficava em paz. Porque tudo estava bem. E eu falava para Jesus que eu só queria entregar a minha vida quando tudo, que eu estivesse feliz, que eu estivesse bem. Ele caprichou. Foi exatamente aí, com 21 anos, eu fiz uma novena para Santa Terezinha. E eu pedia assim, Santa Terezinha, eu quero um marido santo, uma família santa e uma descendência santa. Eu terminei a novena, no dia que eu terminei a novena eu ganhei uma rosa. E exatamente nesse dia, chegou uma pessoa da comunidade Mara Adentro. Pequeno detalhe, eu peço que você conte um pouquinho da novena Santa Terezinha, para que as pessoas entendam o que significa essa rosa, né? Que é uma coisa tão simples, tanta novena dela, tão facinho de fazer, mas o significado. Conte para nós. Então, a novena de Santa Terezinha, nós fazemos nove dias, é claro, não é uma novena. E no final desses dias, ou depois, ou durante a novena, se nós recebermos a graça, nós ganhamos uma rosa. E eu ganhei essa rosa. Então, na minha cabeça, eu pensei assim, pronto, a minha vocação é o matrimônio. Porque eu pedi um marido santo, uma família santa e uma descendência santa. E no dia que eu terminei, que eu ganhei a rosa, chegou uma pessoa da comunidade Mara Adentro, que eu já conhecia a comunidade. Como eu era da renovação, eles iam dar encontros para a renovação. E eu me encantei com a comunidade, porque eles eram muito novos, muito alegres. E eu gostava daquilo, porque algumas vezes eu conheci algumas pessoas que serviam a Deus, que eram muito sérios. E eu sempre fui muito de brincar. E eu falei, ai meu Deus, eu não posso seguir, porque é muito sério. Porém, quando eu os conheci, eu vi que eles eram muito alegres. Eu falei, nossa, mas acho que pode ser por aí. E eu via que eles viviam os votos de pobreza, castidade e obediência. E conhecendo a eles, eu fui me encantando. Porém, eu queria entrar na comunidade de aliança, que são os casais. E eu fiz até o pedido para entrar na comunidade de aliança. E no meio que eu fazia a faculdade, eu fazia isso. Até que eu fiz essa novena. E chegou e o... Sim, para quem está acompanhando, o que seria essa comunidade de aliança? É uma outra comunidade? Não, não. Explique mais detalhado para eles entenderem as separações de vida interna e externa. Na comunidade Maradentro, nós vivemos assim. Nós chamamos de comunidade de vida, aqueles que são celibatários. Que largam o trabalho, as suas famílias e são missionários. Podem ir para qualquer casa de missão, qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil. Todos da comunidade de vida professam os conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência. Então, são os leigos consagrados, as leigas consagradas e os sacerdotes. Resumidamente, são as pessoas que têm o tempo livre totalmente para se dedicar ao anúncio. Isso, isso. Não tem trabalho, não tem emprego, não tem, mal dizer, alguma coisa que impeça, né? Não, não. Você está para isso. Isso, isso. É a comunidade de vida. E a comunidade de aliança são os casais que trabalham, que têm seus filhos. Não só casais, também jovens, solteiros, mas que não têm o tempo integral e que, por exemplo, não são transferidos. Quem é do Pará, fica no Pará. Quem é do Paraná, fica no Paraná. Nós temos essas duas realidades. Então, eu, como diante da novena de Santa Terezinha, eu falei, não, você é da comunidade de aliança. Porém, chegou um moço da comunidade e disse assim, o Dilben, que é o fundador da comunidade, está te convidando para dar um ano de missão. Quando ele falou, está te convidando para dar um ano de missão, eu falei, mas agora que eu vou dar um ano de missão? Então, agora eu acabei a faculdade, eu estou com trabalho, eu já estava vendo o mestrado, está tudo bem na minha vida. Eu não vou dar um ano de missão, não. E falei para ele. Ele falou, e ele me disse assim, eu falei para o Dilben que você não ia, mas ele insistiu tanto. Mas quando ele falou aquilo, eu falei, ah é, agora você vai ver, agora eu vou. Você fez ter uma criança, você fez pirraça. Eu fiz pirraça. Mas quando ele me falou... Santa pirraça, então, né? Santa pirraça. E quando ele me falou, na verdade eu lembrei daquilo que eu tinha falado para Deus. Que quando eu terminasse a faculdade, que ele me chamasse. E eu fui para a comunidade para dar um ano de missão. Então, eu falei, eu vou trabalhar um ano para Deus e depois... Você fez lembrar um ditado popular, promessa é dívida. Promessa é dívida. Você estava endividada, tinha que pagar a dívida. Eu vou fazer um ano de missão. Mas mesmo pensando em um ano de missão, aquela semente de ser como Madre Teresa, de dar a vida pelas pessoas, ainda estava no meu coração. Então, na comunidade Maradento, 22 anos você estava? 21 anos? 21. 21 anos. Então, você entrou primeiramente como membro de aliança. Não, não. Já foi direto... Eu fui para um ano de missão, o que nós chamamos de postulantes. Certo, mas e esse período assim, para você aprofundar esse laço com a comunidade, eles você conheceram, eles te conheceram, foi só desses encontros que você teve ou também teve algum acompanhamento mais próximo? Foram encontros e nesses encontros eu conversei com um deles dizendo que eu pensava em consagrar. Então, todos os meses eles iam para Pucarana, porque na época tinha uma casa no Rio de Janeiro, em Petrópolis. E todos os meses eles iam para Pucarana, então todo mês eu conversava, eles me acompanhavam para discernir se eu tinha ou não vocação. Que era esse período que você estava na faculdade. Que era o período que eu estava na faculdade. E eu participei de um retiro em Petrópolis, mas para ser da comunidade de aliança. E quando eles me chamaram, foi para dar um ano de missão, que era uma missão nova que estava abrindo. Então foram chamadas nove jovens que faziam um acompanhamento vocacional para trabalhar nessa nova missão. E eu fui. E onde era? Em Minas Gerais. Uai, que lugar de Minas? Uma cidade menor que a minha, porque a comunidade recebeu a graça de ganhar um terreno. Então nós não tínhamos casa, nós tínhamos uma chácara. Para mim foi uma grande experiência, porque eu era uma menina que tinha tudo. E vivi verdadeiramente a alegria de não ter nada, somente a Deus, porque nós tínhamos muito pouco. Mas nessa época, a minha cabeça era, eu estou dando um ano de missão. Porém, eu sempre ficava me questionando. Senhor, eu estou me realizando aqui. Eu estou feliz aqui. Mas eu pensava na minha novena. Porque eu pedia um marido santo, uma família santa e uma descendência santa. E eu falava, mas eu ganhei a rosa. E um dia, numa oração pessoal, eu falei, Jesus, e aí eu ganhei a rosa. E então o Senhor me disse, você pediu um marido santo. Só tem um que é santo. E sou eu. Então naquele momento, eu compreendi que eu era chamada a ser esposa de Cristo. Então, verdadeiramente, foi naquele momento que toda a minha história, desde os 12 anos, ali, eu pude dizer verdadeiramente, sim, Senhor. Eu sou eu consagrado. Eu sou sua esposa. E eu falei, mas e a família santa? Ele dizia, é a comunidade. E a descendência santa? São os que virão a mim através da sua vocação. Então, o Senhor, Ele me respondeu uma dúvida que eu tinha. E eu pude ter muita clareza que eu era chamada a ser esposa de Cristo. Por isso a gente tem que ter cuidado, porque a gente pede para Deus, né? Que Ele pode escutar, né? Ele escuta. Ok. Então, vamos então para um breve intervalo, né? A gente vai poder conhecer, então, mais um pouquinho da vida consagrada aqui da Leia. Fique conosco. Você está conosco aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada. Eu vim aqui para a Andra Castro, que trabalha nessa arquitetura de Belém, na qual que estamos conhecendo mais uma operária dessa mestre aqui da arquitetura de Belém, que é a Leia da Comunidade Maradento. No primeiro bloco, você falou um pouquinho da sua história, sua origem, né? Até a sua formação acadêmica. No segundo bloco, pode mencionar também a sua experiência como acadêmica, ao mesmo tempo não perdendo a fé, pelo contrário, né? Usando da biologia para aumentar a maior sua fé. Mostrou também, como eu brinco lá em São Pai, né? As tuas barganhas, né? Os rolos que você fez com Deus aí de negociação, né? Onde você fez promessas e teve que pagar a dívida. Que foi o finalzinho do bloco, que você entendeu na tua oração, na tua novena Santa Teresinha, no meio de luz, na qual você pedia um marido santo, uma família santa e uma geração santa, né? E Deus te deu dois e um, né? A vida consagrada e tudo isso que você pediu, né? De uma vez só, na comunidade Maradento. Você estava com 21, 22 anos? 21 anos. 21 anos. Nesse período, então, você foi para uma missão lá em Minas Gerais. Bem, e o que você foi fazer lá com os mineiros, além de comer queijo? Comi muito queijo, padre, porque eu encordei 12 quilos no primeiro ano. Depois eu emagreci. Mas em Minas, como era o início de uma missão, nós estávamos descobrindo como evangelizar naquela terra. E uma coisa que me marcou muito no primeiro ano de missão... Qual que é o nome do município mesmo? Iturama, Minas Gerais. É no Triângulo Mineiro. O que me marcou foi porque eu gosto muito de rodeio, porque eu sou do interior do Paraná. E o meu pai, desde pequena, a gente sempre viu rodeio. Quando eu cheguei em Iturama, tem a maior arena coberta da América Latina para rodeio. Então, logo que eu cheguei, eu já falei, nossa! E eu falei assim, na comunidade de brincadeira. Falei, vamos fazer um rodeio com Cristo? E aí, eles falaram, vamos! E você vai coordenar. E aí, nós fizemos. E esse rodeio, nós trabalhamos muito. Era uma arena para 10 mil pessoas. E muita divulgação, muito... E eu fiquei assim, muito empolgada de estar fazendo uma coisa que eu gostava para Jesus. Porém, não tinha bebida alcoólica. Então, não foi ninguém. Foram assim, 100 pessoas, mais ou menos. Para uma arena de 10 mil. E eu me lembro que o meu pai ainda foi. E ele falou, minha filha, o que você fez? Você não pôs bebida, não vai vir ninguém. E na hora dos prêmios, a gente não tinha nem dinheiro para dar os prêmios. Porque não teve bilheteria. Então, a gente rezava para que o peão que a gente conhecesse, ganhasse. E no final, os cinco que ficaram, viram nós rezando. E eles se reuniram. E falaram assim, olha, não, você não precisa dar a moto. Você dá mil reais para o primeiro e tá bom. Eu falei, ótimo, muito obrigado. E quem ganhou foi o peão nosso amigo. Então, ele falou assim, não precisa dar nada. Mas, então, foi uma experiência de fracasso. Muito grande. Porém, no dia seguinte do rodeio, que eu estava nesse ano de missão. Nós tivemos uma formação na comunidade. Que dizia assim, ser mar adentro é saber recomeçar. E nesse dia, eu entendi que verdadeiramente eu era chamada. Que eu tinha o carisma mar adentro. Porque era aprender a recomeçar. E hoje, as pessoas da comunidade dizem, se o rodeio valeu para a sua vocação, tá bom. Porque é só 100 pessoas. Mas foi uma experiência muito forte de que, às vezes, a gente não consegue sucesso. Mas a alegria de seguir a Jesus não sai do nosso coração. E aqueles peões, depois foram para a Canção Nova, no rodeio da Canção Nova. Uns que nem conheciam a Jesus. Então, valeu. Então, essa primeira experiência minha, numa terra desconhecida. Muitos desafios, porque nunca tinha saído da casa dos meus pais. Eu não lavava, eu não passava, eu não cozinhava. E isso foi uma experiência de aprendizado para mim. Teve que desenvolver todos esses trabalhos domésticos simples, mas necessários. Sim. Bem, combinado primeiro, o seu trato com Jesus, era... Você ia ser chamada depois de acabar a faculdade. Você foi por um ano. Por um ano. Porém, você está há quanto tempo já? Quinze. Um aninho longo esse. Um aninho longo. A minha mãe que diz, um ano não volta mais. É, para a gente entender que o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso, né? De diferente do nosso. Brincadeira, mas quanto tempo, então, lá em Minas Gerais? Em Minas Gerais eu fiquei nove anos. Nove anos. Nove anos. Foi período para se consagrar. Isso. Eu fui postulante na comunidade, depois passei pelo noviciado, depois nós professamos os votos. Três anos de votos temporários e depois nós vamos resolvendo os votos temporários uma vez por ano. E depois de cinco anos eu pedi para fazer os votos perpétuos. E aí eu fiz os votos perpétuos. Leia, gostaria que você explicasse um pouquinho, depende de quem está acompanhando o nosso programa Vida Consagrada, pode estar questionando, nossa, mas se ela é consagrada, se ela falou de votos, né? Por que ela tem base na unha? Por que ela passa um pouco de batom? Por que ela tem brinco? Porque freira não pode ter essas coisas? É consagrada? Então eu gostaria que você explicasse um pouquinho, porque eu vejo a riqueza da igreja. Eu sempre falo isso nos programas, a igreja é uma grande feira, né? Que tem várias barraquinhas e tem o gosto de cada freguês. Para quem é mais conservador vai achar uma realidade. Para quem gosta de emissão, dá uma realidade. Quem gosta de ser mais retraído, tem a sua realidade, né? Então eu gostaria que você explicasse um pouquinho esses sinais externos, mas que de repente muitas pessoas questionam e não entendam, né? De calça, não está de saia, não está de hábito, por que, onde já se viu, né? Então, por favor. É, realmente, às vezes as pessoas não compreendem essa realidade da consagração, da profissão dos votos sem o hábito. Quando eu vi o filme da Madre Tereza, eu queria seguir a Jesus. Eu queria dar tudo para Ele, mas eu pensava, mas eu não queria usar esse hábito. Eu pensava, não porque eu achasse feio, não por isso, não porque... Mas, realmente, no meu coração eu não queria. E quando eu conheci a comunidade, eu vi uma realidade nova na igreja, uma novidade de pessoas que professavam os votos, porém não usavam o hábito. Mas, quando eu conheci a comunidade, eu percebi que não era uma realidade nova na comunidade, que isso já existia na igreja, mas eu não conhecia. De leigas consagradas que continuavam a trabalhar, mas professavam os votos direto para o bispo, continuam usando a roupa normal. E o nosso sinal da comunidade é o tal. É isso que nos marca. Por exemplo, mesmo quando nós vamos a um casamento, que estamos com um vestido bonito, mais assim, o tal está estampado. Então, aí as pessoas falam assim, nossa, mas que adereço diferente. Mas, para nós, o tal é essa marca de nossa eleição. Certo. Depois, dos mineiros. Dos mineiros. Veio para onde? No Pará. Há quanto tempo já de Pará? Pará, eu estou há oito anos. Oito anos. Oito anos, né? Sete, oito anos aqui. E qual é o seu trabalho específico aqui no Pará, como comunidade Maradento? O que você desempenha aqui? Eu vim para o Pará para trabalhar no CBN, no Centro de Bioética da Amazônia. Porque, quando eu vim para cá, nós trabalhávamos no Centro de Cultura. E ainda hoje nós trabalhamos junto com o Padre Damor. Mas, na época, era o Padre Fabrício Meroni. Então, a comunidade veio para cá, para trabalhar nas ilhas e na pastoral universitária. E, nesse meio, surgiu o CBN. Então, como eu tinha feito biologia, o Padre Fabrício perguntou na comunidade se existia alguma pessoa que tinha feito biologia. E tinha eu. De fato, quem procura, achando. E aí, eu fui enviada para cá. A princípio, eu viria para cá para ficar um ano. E depois eu iria estudar bioética e voltaria. Mas, nesse meio de tempo, a superiora da missão foi transferida e eu fiquei como superiora. Então, eu não continuei o estudo na bioética, mas eu fiquei responsável da missão aqui em Belém. Então, hoje nós trabalhamos nas ilhas. Todo final de semana, nós vamos para algumas ilhas da nossa arquidiocese. Nós temos uma casa na ilha de Oteiro, onde, além da evangelização, de ajuda da paróquia, de uma comunidade que se chama Itaiteua, que nós somos responsáveis, que nós ajudamos, nós temos um projeto que se chama Comunhão e Vida. É um projeto para crianças, que ajuda, eles vão, eles estudam de manhã e vão três vezes, duas vezes por semana na nossa casa. E lá eles têm reforço escolar, têm formação. E também, aí, esse projeto atende os pais, tem um grupo de universitários do SESUPA, de medicina, que nos ajuda no atendimento médico. Isso lá em Oteiro. E aqui em Belém, nós temos uma casa de missão, onde acontecem cursos de formação, um grupo de oração, a reunião dos amigos da ilha, que são pessoas que nos ajudam nessa evangelização. Certo. E, em poucas palavras, o que é a Comunidade Maradento? A Comunidade Maradento é uma comunidade formada de leigos consagrados e leigas consagradas, sacerdotes, que é a comunidade de vida, mais a comunidade de aliança, que são aqueles que têm um vínculo formal conosco, mas não deixam suas casas. E também, toda a família Maradento, que são os amigos, aqueles voluntários que nos ajudam. E a Comunidade Maradento, nós somos chamados a ir Maradento. Maradento. Naquela passagem de Lucas, onde Pedro pescou a noite toda e não tinha nada na rede, mas ouvindo a palavra de Deus, ele foi Maradento e veio com a rede cheia de peixe. Então, o nosso carisma é ir Maradento, como discípulos e ministros da obediência e da paz. Então, nós prezamos viver essa realidade de obedecer a voz de Jesus e ir aonde ele nos enviar. Bem, quem quiser conhecer melhor a Comunidade Maradento, o carisma, né? Onde pode encontrar com vocês aqui em Belém? Aí eu pergunto, telefone de contato, e-mail, o que vocês têm? Nós temos uma casa aqui em Belém, na rua Alcindo Cassela, 708. Repitam mais uma vez para quem está pegando um papel ou caneta aí. Alcindo Cassela, 708. E nós temos uma casa em Outeiro, que é na rua Manuel Barata, 1666. Nós temos o nosso site, que é www.maradentro.com.br. Mais uma vez. www.maradentro.com.br. E o telefone, 9941-6770. Bem, uma última pergunta. No caso, aliás, minha penúltima, né? Um casal, dentro da comunidade de vocês, ele pode ser membro só de aliança, ou ele também pode fazer essa, vamos dizer, essa loucura de deixar tudo e ir para a missão? Na nossa comunidade, os casais não entram na comunidade de vida, não participam. Eles são só comunidade de aliança. Há alguns casais, por exemplo, aqui do Pará, nós temos um casal que mudou daqui, foi para São José do Rio Preto, hoje trabalha na missão lá, porém, continua morando na sua casa, não é da comunidade de vida, os casais. Não muda o estado, no caso, dentro da comunidade. Isso, isso. Certo. Bem, para finalizar agora sim, a última pergunta. Leia, vale a pena ser consagrada? Vale a pena ser consagrada. Bom, são 15 anos e se pudesse, eu faria tudo de novo e aqueles que estão nos assistindo, eu convido você também a pedir a Deus que fale com você, que você possa ouvir essa voz. Às vezes, não é aquilo que nós pensávamos e sonhávamos, mas é melhor. Deus sempre tem mais. Então, fazem 15 anos, com 21 anos, deixei algumas coisas, mas aquela palavra que diz que ganha 100 vezes mais, isso é uma verdade. felicidade. vale a pena e aquele amor que eu tinha por Jesus e eu dei a minha vida, não porque eu não era amada, não porque eu não tinha condições de trabalhar, mas porque eu encontrei um amor maior. Então, vale a pena dar tudo para esse amor maior que é Deus. Bem, a gente agradece a sua participação, o seu testemunho, que a sua comunidade cada vez mais e mais possa ser abençoada com ricas vocações para esse trabalho tão bonito que vocês realizam aqui na nossa Arquidiocese de Belém na nossa igreja. E assim nós vamos encerrando mais um programa Vida Consagrada, vamos invocar então a benção de Deus. O Senhor esteja com vosco, Ele está no meio de nós. Que diz sobre vós, a benção de Deus seu poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.